Olá a todos que me assistem, meu nome é Jean Serqueira Beni, eu sou do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e eu vou apresentar um trabalho feito em conjunto com o professor Hugo Luiz Mariano intitulado Toposes Classificantes para Algumas Teorias de Anéis Sem Infinito. Esse trabalho se divide em quatro partes, primeiro faremos uma introdução falando sobre anéis sem infinito e algumas propriedades, em seguida introduziremos alguns conceitos da álgebra comutativa suave que são essenciais para construir o Topos Classificante da Teoria dos Anéis Sem Infinito locais, apresentaremos alguns conceitos de lógica categorial e aplicando esses conceitos da Teoria dos Anéis Sem Infinito e finalmente apresentaremos Topos Classificantes para as Teorias dos Anéis Sem Infinito, dos Anéis Sem Infinito locais e dos Anéis Sem Infinito com Neumann Regulares. Bom, conforme indicado por Jack Mordech e Gonzalo Reis, Anéis Sem Infinito tem sido estudado em virtude de sua aplicação em topologia diferencial e em teoria de singularidades, também ultimamente para construir Topos que sirvam de modelo para geometria diferencial sintética, como por exemplo o Topos de Dubuque. Nesse trabalho vamos apresentar os Anéis Sem Infinito, de um ponto de vista puntorial e de um ponto de vista da álgebra universal e vamos exibir também Topos Classificantes para a Teoria dos Anéis Sem Infinito, Anéis Sem Infinito locais e Anéis Sem Infinito com Neumann Regulares. Vale ressaltar que a nossa principal referência, onde se pode encontrar a maioria das demonstrações que a gente omite nessa apresentação, é o artigo Classifying Topos for Some Theories of the Infinity Rings, publicado no número 2 do volume 4 do South American Journal of Logic, entre as páginas 313 e 350. Estoravante citado como 1 e disponível no link. Vamos introduzir a Teoria dos Anéis Sem Infinito, fazendo primeiramente um paralelo com a teoria das R-álgebras. Uma R-álgebra, A, pode ser considerada enquanto um funtor que preserva produtos finitos dessa categoria Pol, cujos objetos são potências cartesianas de R e cujos morfismos entre objetos são funções polinomiais entre R, M e R, N. Logo, funtores A de Pol na categoria dos conjuntos 7, que preservam produtos finitos, são o que a gente denomina por R-álge. Em analogia, um anel sem finito, A, vai ser um funtor da categoria sem finito, cujos objetos são as potências cartesianas R, N, cujos homomorfismos são os mapas, as aplicações lisas entre R, M e R, N. Por liso a gente quer dizer de classe sem finito. Então, são funtores que preservam produtos finitos da categoria sem finito na categoria dos conjuntos. Pode-se demonstrar, basta depois consultar para ver uma demonstração desse fato, o comentário que vem logo após a proposição 11 da referência 2, que para todo anel sem finito A existem um conjunto E e um ideal de anel computativo I de sem finito de RE, faz que A é isomorfo a esse quociente aqui, sem finito de RE por I. Com isso em mãos, a gente pode dizer, definir um anel sem finito finitamente gerado. O anel sem finito finitamente gerado é aquele que é isomorfo a alguma quociente sem finito de R, N por I, onde I é um ideal. A categoria dos anéis sem finito finitamente gerados a gente denota por sem finito R, N, G, F, G. Analogamente, a gente define um anel sem finito finitamente apresentável como sendo um anel tal que existem um N natural e um ideal de sem finito de R, N que seja finitamente gerado, ou seja, existem F1, FK e sem finito de R, N, tais que A seja isomorfo ou quociente de sem finito de R, N, pelo ideal gerado por F1, FK. A categoria de todos os anéis sem finito finitamente apresentáveis vai ser denotada por sem finito R, N, G, F, P. Mais adiante usaremos o esqueleto dessa categoria. O conceito de álgebra comutativa suave que venha a ser imprescindível para a construção do tópico de zé de equilíbrio liso é o seguinte. É o seguinte. Bom, seja um A um anel sem finito e S um subobjeto, no caso um subconjunto de A. O anel sem finito de frações de A com respeito a S é o par AS menos 1, anel sem finito, e o morfismo Eta S de A em AS menos 1, onde AS menos 1 é um anel sem finito e Eta S de A em AS menos 1, que é esse morfismo aqui, tem a seguinte propriedade universal. Para qualquer anel sem finito B, se F é um morfismo de A em B tal que para todo S em S, F de S é invertível em B, existe um único morfismo F barra que faz esse diagrama como tal, ou seja, tal que F barra composto com Eta em B se S é igual a F. Outro conceito importante é o conceito da sem finito de saturação. Dado um anel sem finito A e um elemento desse anel, a sem finito de saturação do conjunto unitário S é o conjunto que a gente denota por conjunto infinito sat, de todos os elementos de A, tais que o morfismo Eta S, quando calculado em A, o elemento Eta S de A, é invertível no anel de frações correspondente. Dado um anel sem finito A e um ideal I, dizemos que esse ideal S, definimos o sem finito radical de I como sendo o seguinte conjunto. O sem finito radical de I é o conjunto de todos os elementos de A, tal que o anel de frações desse quociente é trivial. E, analogamente ao que a gente faz com a álgebra computativa usual, a gente diz que um tal ideal de um anel sem finito é sem finito radical, sem somente ser, ele coincidir com o seu radical sem finito. Dado um anel sem finito, o espectro primo sem finito de A é dado pelo conjunto de todos os ideais primos de A que são também sem finito radicais. Podemos unir esse conjunto de uma topologia cujos abertos básicos são dados por D infinito de A igual a coleção de todos os ideais primos sem finito radicais, tais que A não pertence a esse ideal. Passemos agora a definição de esboço. Um esboço é uma quádrupla S igual a G, D, T, I, onde G é um grafo orientado pequeno, D é um conjunto ou classe de diagramas pequenos, não comutativos, sobre o grafo G, P é um conjunto ou uma classe de cones não comutativos sobre G, e I é um conjunto ou classe de co-cones não comutativos sobre G. O morfismo de esboços H, de S em S', é um morfismo entre os grafos orientados subjacentes que preserva todas essas estruturas. A gente diz que um esboço é geométrico se a classe dos cones projetivos, no caso aqui, os cones sobre G, for um conjunto e todos os elementos desse conjunto tiverem base infinita. Toda categoria pequena C determina um esboço pequeno, que a gente denota por SK de C, dado pela quádrupla. O grafo orientado subjacente à categoria, conjunto de todos os diagramas comutativos, ou a classe de todos os diagramas comutativos, pequenos, sobre a categoria. P índice C vai ser todos os cones limite pequenos sobre C, e índice C vai ser a classe de todos os co-cones, co-limites pequenos em C. Como exemplo, aqui temos o esboço da teoria dos anéis C infinito. O esboço da teoria dos anéis C infinito é S, C infinito, RNG, dado por essa quádrupla, onde não temos co-cones, co-limites, temos apenas o grafo, diagramas e cones projetivos, onde o grafo tem como conjunto enumerável de vértices esse conjunto aqui, vértice G, que são esses símbolos, R, N, N natural. As arestas entre os vértices são dadas pela função E desse produto cartesiano, que a cada par de vértices associa este conjunto aqui enquanto aresta. Os diagramas, o conjunto de diagramas aqui consiste nos seguintes elementos, para quaisquer NK naturais, para qualquer N mais 2 upla funções C infinito, F, G1, G, N, H, com aridades adequadas, tais que H seja igual a F composta com G1, G, N. Vamos ter um diagrama que é esse aqui. Bom, note que nesse caso, D, a nossa classe de diagramas, é não enumerável. P, a classe dos nossos contos projetivos, vai ser constituída dos seguintes elementos, para cada N natural e para quaisquer K números naturais, tais que a soma desses K números naturais de N, o seguinte cone. Um modelo de um esboço S em uma categoria C é simplesmente um morfismo de esboços de S no esboço subjacente da categoria C. Denotaremos por mod de SC a categoria cujos objetos são morfismos de S na categoria C e cujas setas são transformações naturais entre os modelos. Então, seja ser uma categoria com produtos finitos, um objeto anel sem finito, nessa categoria com produtos finitos, é um morfismo de esboços A do esboço da teoria dos anéis sem finito no esboço subjacente à categoria C. E, como exemplo de um objeto anel sem finito, a gente pode considerar qualquer modelo aqui, né, qualquer morfismo de grau, de esboços de SC infinito RNG no esboço subjacente a C no sentido da definição anterior. Então, essa daqui seria a estrutura sem finito desse anel sem finito. Teorias funitoriais e tópicos desclassificantes. Primeira coisa, né, vamos definir o que é uma teoria funitorial. Dizemos que uma teoria funitorial, sempre que existir uma categoria pequena com limites finitos, sem DCT, tal que a categoria dos modelos dessa teoria um topos de Grotendick e F, que denotamos dessa forma, foi naturalmente equivalente a uma subcategoria plena da categoria dos funtores de CT no topos F. No caso, essa daqui é a categoria dos funtores exatos à esquerda, de C índice T em E. A categoria C índice T é a única menos de equivalência de categorias. Tado uma teoria matemática funitorial, nós dizemos que essa teoria admite um topos classificante quando existirem um topos de Grotendick, que a gente denota por E de T, um modelo M de C índice T em E de T, faz que, dado um topos de Grotendick F, compondo M com a parte adjunta à esquerda do morfismo geométrico, isso nos fornece uma equivalência de categorias entre os morfismos geométricos de F em E T e os funtores exatos à esquerda de C índice T em F. O topos E de T é denominado o topos classificante da teoria T. E o modelo M é denominado o modelo genérico da teoria T. Se C é uma categoria com produtos finitos, um objeto anel sem finito local em C é um morfismo de esboços A de S sem finito L, O, C, R, N, G onde esse S aqui é o esboço da teoria dos anéis sem finito locais no esboço subjacente à categoria C. Lembrando, o anel local sem finito é, na verdade, um anel sem finito que enquanto anel é anel local. Um anel sem finito von Neumann regular é um anel sem finito A que satisfaz essa fórmula para todo X existe um único Y tal que XYX é X e YX é igual a Y. Seja T a teoria dos anéis sem finitos escrita em uma linguagem L dada mediante axiomas que prescrevem a preservação das projeções e das composições de funções suadas. Para descrever a teoria dos anéis sem finitos e funnei regulares a gente precisa enriquecer um pouquinho essa linguagem L. Se a gente denotar por Φ de XY o predicado XYX igual a XYX YY igual a Y vemos que essa fórmula para todo X em R existe um único X em R tal que Φ XY define uma relação funcional. Dessa forma a gente pode introduzir um novo símbolo funcional unário na nossa linguagem que é dada por essa estrela que a cada X leva no único elemento satisfazendo a fórmula Φ que a gente costuma chamar de quase inverso do elemento X de modo obter essa linguagem mais rica L' que é L reunida com esse símbolo Nessa nova linguagem a gente pode enunciar esse axioma para todo X X quase inverso X X é igual a X quase inverso X X quase inverso X é igual quase inverso X Assim nessa linguagem L' enriquecida podemos descrever a teoria dos anéis infinitos com normas regulares T' como sendo T com esse axioma novo aqui para anéis infinitos com norma regular bom e o que é um anel sem infinitos com norma regular dentro de uma categoria com produtos finitos é simplesmente um morfismo de esboços no esboço da teoria dos anéis infinitos com normas regulares no esboço subjacente à categoria com produtos finitos propriamente dita qualquer teoria geométrica de primeira ordem admite um único a menos de equivalência topos classificante contém um modelo universal da teoria então teorema 2.7 da referência 1 nos diz que a categoria oposta da categoria dos anéis infinitos infinitamente apresentada é uma categoria com limites finitos e livremente gerada pelo objeto anel sem infinito de R no sentido que está descrito aqui abaixo dada qualquer categoria com todos os limites finitos C a evaluação de um functor exato à esquerda F em C infinito de R fornece uma equivalência de categorias entre os functores exatos à esquerda e os objetos anéis infinitos da categoria C o teorema 2.8 da referência 1 nos diz que quem classifica a teoria dos anéis sem infinito é o topos de prefeixes de anéis infinitos finicamente apresentados e o modelo genérico o objeto sem infinito universal é simplesmente o functor esquecimento dos anéis infinitos finitamente apresentados na categoria dos conjuntos dessa forma para qualquer topos de Grotendick existe uma equivalência de categorias natural em E dada dessa forma aqui dado qualquer morfismo geométrico de E nesse topos de prefeixes nós associamos o objeto sem infinito anel sem infinito desse topos aqui usando uma das partes do morfismo geométrico bom dada a categoria oposta da categoria dos anéis infinitos finitamente apresentado vamos considerar agora apenas o seu esqueleto escreveremos a pré-topologia de Grotendick zariski nesse esqueleto aqui então dada qualquer upla de elementos de A tal que este o ideal gerado para esse conjunto aqui seja o próprio A temos uma família de infinitomomorfismos K-I de A em B-I que satisfaz três propriedades ela inverte né cada K-I inverte o respectivo A-I em B-I para todo o I se por acaso K-Índice de A for igual a zero existe algum S-I na saturação C-infinito de A-I tal que A-S-I é igual a zero e para todo B em B-I vão existir C na saturação C-infinito de A-I e D em A tais que B vezes K-Índice de C igual a K-Índice de D uma tal família será denominada uma família correcobridora e denotamos a coleção das famílias correcobridoras por K-K-A Note que se K-I de A em B satisfizer os itens 1, 2 e 3 acima então na verdade eles serão isomorfos aos morfismos aqui dados pelo anel de fração em termos diagramáticos as famílias recobridoras são setas isomorfas a essas aqui a ETA1 ETA2 ETAN equivalentemente a elas correspondem NU plus de elementos de A da esquidel gerado da o próprio A e equivalentemente elementos A indicita o que a reunião desses abertos básicos dá todo o espectro primo sem infinito bom agora a gente já tem as famílias correcobridoras definimos as famílias recobridoras como sendo as opostas como sendo as setas opostas das setas que estão nas famílias correcobridoras então é isso dado um anel sem infinito finitamente apresentado lá então isso é uma família recobridora é oposta de uma é constituída por elementos que são setas opostas das setas das famílias correcobridoras pode-se demonstrar que cove uma pré-topologia sobre o esqueleto dessa categoria e pode-se mostrar que a topologia de Grotendich gerada por essa pré-topologia dada dessa forma torna este par um sítio pequeno o topo suave de Grotendich Zariski é portanto topos de feixes sobre esse sítio pequeno e o funtor esquecimento é um feixe uma vez que essa topologia é subcanônica e o funtor esquecimento é denominado feixe estrutural do topo suave de Grotendich Zariski Teorema 3.16 da referência 1 nos diz que o topo suave de Zariski Z infinito é o topos classificante da teoria dos anéis sem infinito locais nesse sentido aqui que já discutimos antes e o objeto anel sem infinito local universal é o feixe estrutural o funtor esquecimento aqui de novo temos a definição de anel sem infinito von Neumann regular a categoria dos anéis sem infinito von Neumann regular dizemos que o anel sem infinito a von Neumann regular é finitamente apresentável se e somente se esse funtor representado aqui preservar todos os colimites dirigidos e finalmente denotamos a categoria de todos os anéis sem infinito von Neumann regular infinitamente apresentados por infinito VNRNG FP então dado qualquer anel sem infinito existe algum anel sem infinito von Neumann regular e um morfismo sem infinito tal que para qualquer anel sem infinito von Neumann regular B e qualquer homomorfismo sem infinito F existe um único sem infinito homomorfismo F barra de BNA em B tal que esse diagrama comuta em particular a categoria dos anéis sem infinito von Neumann regulares é uma subcategoria reflexiva da categoria dos anéis sem infinito ou seja em particular a todo anel sem infinito A corresponde o fecho sem infinito von Neumann regular denotado por VNA Teorema 4.7 da referência 1 nos diz que esta categoria que é a oposta da categoria dos von Neumann regulares finitamente apresentados tem todos os limites finitos e é livremente gerada pelo fecho von Neumann regular de sem infinito de R no sentido apresentado aqui abaixo O topos de prefeixes SETS sem infinito VNRNGFP é um topos classificante para a teoria dos anéis sem infinito von Neumann regulares e o objeto sem infinito anel von Neumann regular R é o objeto anel sem infinito von Neumann regular desse topos dado pelo funtor esquecimento desta categoria nessa dessa forma para qualquer topos de Grotendick E existe uma equivalência de categorias natural em E ou seja este daqui é o topos classificante para a teoria dos anéis infinitos com Neumann regulares quanto a trabalhos futuros que podem ser feitos com base nessa nossa apresentação indicamos aqui três na referência quatro Mordech Vanke e Reis apresentam topos classificantes para a teoria geométrica dos anéis infinitos arquimedianos que nos sugere algumas questões será que tem outras descrições explícitas para topos classificantes de outras classes de anéis infinitos em particular existe alguma descrição para a teoria dos anéis infinitos von Neumann regulares que prescinda desse novo símbolo por quase inverso de um elemento em um trabalho em preservação a gente em preparação a gente utiliza os anéis infinitos von Neumann regulares para classificar algebras de Bully isso suscita a seguinte questão será que é possível buscar caracterizações similares para classes especiais de anéis infinitos em termos da topologia do seu espectro infinito e aqui temos as referências as principais referências utilizadas a referência 1 a qual fizemos menção quase todo momento a referência 2 3 onde vocês poderão encontrar a maior parte das demonstrações que foram omitidas nesta apresentação muito obrigado pela atenção até mais